Eu percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim E agora você volta E balança o que eu sentia por outra alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tendo a provar Que tudo em nós morreu Loboleta sempre voltam E o seu jardim Sou eu Percebo que o tempo já não passa Só você diz que não tem graça Amar assim Numa noite estranha A gente se estranha A gente se estranha e fica mal Por você tendo a provar E tudo em nós morreu E tudo em nós morreu E aí Al final E aí A gente se muted E aí Olha pé